Certas canções que eu sou, cabem tão dentro de mim Que perguntar carece, como não fui eu que fiz Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor Certas canções me chegam, como se fosse o amor Contos da água e do sol, cargos de vidas no chão Cargos do sonho do povo, do coração do cantor Minha vida é mais vida, ou ferida, chuva, outono ou mar Carvão e giz, adoro, gesto molhado no olhar Calor, que invade, arte, queima, encoraja Amor, invade, arte, cara, sentir, cantar calor Invade, arte, queima, encoraja Amor, invade, arte, cara, sentir, cantar Contos da água e do sol, cargos de vidas no chão Cartas do sonho do povo, do coração do cantor Vida é mais vida, ou ferida, chuva, outono ou mar Carvão e giz, abrigo, gesto molhado no olhar Calor, que invade, arte, queima, encoraja Amor, invade, arte, cara, sentir, cantar calor Invade, arte, queima, encoraja Amor, invade, arte, cara, sentir, cantar Ah Aia 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 A-A-A-A-A-A-A-A Amém!